E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 Benefícios do Suco da Ilama para a Saúde Este membro da Anunaciai era pouco conhecido e sujeito a muita confusão até 1911, quando foi investigado e descrito em detalhes. Na Guatemala, a Ilama é chamada também de Anona Branca ou Papá. A árvore pode ser larga ou ereta, muitas vezes se ramificando da base. O Ilama é nativo e cresce selvagem no sopé das colinas, da costa sudoeste do México até a costa do Pacífico da Guatemala e El Salvador. Sendo assim, uma excelente alternativa para se beneficiar com todos os seus nutrientes e capacidades medicinais, em forma de suco, que pode ser feito apenas batendo fruto no liquidificador. Então veja agora esses incríveis benefícios do Suco da Ilama para a Saúde. Controla a Diabetes As cibras do Suco da Ilama retardam a velocidade da digestão de carboidratos, tornando a absorção da glicose mais lenta pelo sangue e, com isso, reduz os picos de insulina. Promove mais saciedade Em contato com a água do estômago, as cibras solúveis desse suco se transformam em um gel, ajudando quem quer emagrecer por garantir saciedade. Mantém os dentes saudáveis O cálcio da Ilama é um elemento importante para os ossos da mandíbula saudável e mantém os dentes no lugar. Os dentes das crianças exigem cálcio e fósforo adequados para formar uma estrutura dura em crescimento. Mantenha a saúde do coração O cálcio protege os músculos do coração. As quantidades suficientes de cálcio podem ajudar os músculos cardíacos se contrair e relaxar corretamente. Ajuda a formar hemoglobina A formação de hemoglobina é a principal função do ferro, que está presente na Ilama. Não só isso, uma vez que o ferro é uma parte da hemoglobina, que dá o tom escuro de vermelho para o sangue e também auxilia no transporte de oxigênio para as células do corpo. Ajuda o cérebro O aumento do desenvolvimento do cérebro é também um dos muitos benefícios do ferro, uma vez que o fornecimento de oxigênio no sangue é auxiliado pelo ferro e o cérebro utiliza cerca de 20% do oxigênio no sangue. É benéfica para os olhos. Segundo pesquisas, a vitamina B1 presente no suco da Ilama é capaz de retardar o desenvolvimento da catarata, melhorando assim a visão. Evita as rugas A vitamina B1 desse suco funciona como um poderoso antioxidante, que ajuda a proteger seu corpo contra o envelhecimento. Ajuda na memória A riboflavina presente neste suco beneficia a formação da bainha de mielina, que reveste e protege as fibras nervosas, permitindo assim que os neurônios possam trocar mensagem entre si. Repare os tecidos A riboflavina desempenha um papel importante na reparação dos tecidos, na cicatrização de feridas e outras lesões, que podem levar um longo tempo para se recuperar totalmente. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!